Imagine um projeto capaz de transformar a indústria de papel, impulsionar a economia e promover a sustentabilidade. Parece bom demais para ser verdade, né? Pois é exatamente isso que a Clavin está fazendo com o seu projeto Puma 2 no Paraná. Não à toa, este é o maior investimento da história da Clavin, que consiste na expansão de um complexo industrial planejado em duas fases. A primeira focada na produção de papéis para embalagens e a segunda em papel cartão. Então, esse é o principal objetivo do Puma 2, aumentar a capacidade de produção da Clavin em papéis. Aproveitar, usar o recurso que a companhia tem, em termos de disponibilidade de madeira na região, não só da Clavin, mas também de parceiros que produzem madeira na região. E tornar a companhia cada vez mais forte, cada vez maior, poder gerar caixa e recursos até para seguir com o crescimento da companhia. Os grandes projetos nessa área de papel celulose no Brasil tem sido em produção de celulose. Então, a importância que eu vejo colocando no mercado nacional duas máquinas de papel desse porte, somando mais de 900 mil toneladas de produção de papel por ano, é valorizar isso dentro do Brasil. A primeira fase do Puma 2 foi concluída em 2021 com a operação da MP27, para a produção do Eucaliner, o primeiro papel craftliner do mundo, feito 100% com fibra de eucalipto. Já a segunda fase abrange a instalação da MP28, uma máquina de papel cartão que garantirá o atendimento da crescente demanda do mercado. A MP28 consolida a Klabin como produtora global de cartões para alimentos líquidos e industrializados. Nós falamos assim, que tudo o que nós compramos, em termos de plantas do Puma 2, nós compramos o que existia e o que existe, dá para dizer assim, de melhor no mundo hoje em termos de tecnologia. Então, nós compramos sempre o estado da arte. Fornecedores de primeira linha, a nível mundial. O nosso preparo de madeira é o estado da arte, o que tem de melhor. As nossas caldeiras são o que tem de melhor em termos de tecnologia no mundo hoje. Plantas de tratamento de água, de fermente, geração de energia, nossos turbo geradores. A máquina 27, ela é o que tem de mais moderna para a produção de papel craftliner, né? E falando da máquina 28, ela é a maior máquina da América Latina, de produção de cartões. E dá para se dizer que é uma das mais modernas do mundo hoje. Essas máquinas, esses equipamentos mais modernos, né? Eles são muito automatizados. Dá até para se dizer que é até um tanto robotizadas. E em termos de operação, de qualidade, de eliminação de defeitos no papel, etc. Elas têm muito mais capabilidade de produzir produtos de boa qualidade com altas produções do que se tinha antigamente. O projeto Puma 2 conta com tecnologia de ponta e processos otimizados, garantindo maior eficiência e sustentabilidade na produção. Ou seja, permite uma produção com alta qualidade e menor consumo de recursos. Quer ver? A unidade consegue transformar a energia térmica em elétrica, sendo que é autossuficiente em energia. E ainda vendendo o excedente para o setor elétrico, além de aproveitar 98% dos resíduos que gera. Além disso, prioriza a redução de emissões de gases de efeito estufa. Falando um pouco sobre sustentabilidade, né? Acho que é uma das principais características da Klabin, né? Começando a falar das florestas, né? São florestas plantadas, cultivadas, atendendo todas as demandas ambientais, etc. Os parceiros, fornecedores de madeira também atendem, né? E dentro da fábrica foi feito um investimento grande na questão de sustentabilidade. E a operação, os processos que já partiram, são operados assim de maneira bem rígida e bem criteriosa para atender essas questões. O projeto traz benefícios não apenas para a Klabin, mas também para a comunidade local, com geração de empregos e estímulo ao desenvolvimento de fornecedores e parceiros, impulsionando a economia. Assim, a Klabin alia seu crescimento à eficiência operacional e visão de longo prazo e contribui para um futuro mais sustentável para todos.